A Prefeitura de Uberlândia já está preparada para iniciar a vacinação contra a Covid-19, com profissionais da saúde, equipamentos, seringas, estrutura e logística de abastecimento prontos. Se você é profissional da saúde, idoso ou acamado, precisa se cadastrar no portal da Prefeitura e clicar no banner sobre a vacinação. Aí, é só completar com seus dados. As informações sobre local e data serão enviadas por SMS para o seu celular. O cronograma da vacinação seguirá conforme a quantidade de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Vacinação contra a Covid. Uberlândia está pronta. Faça a sua parte. Prefeitura de Uberlândia. Cuidando de você, das pessoas, da cidade.